Fora, Bolsonaro! Fora! Gente, nem na Copa do Mundo eu nunca vi isso na minha vida. Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Bolsonaro, fascista! Miliciano! Fora, Bolsonaro! Fora, miliciano! Fora, Bolsonaro! Chega, o Brasil tem que acordar de vez Mais um lindo dia de quarentena e panelaço Chega, o Brasil tem que acordar de vez Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro!